Rapaziada, no vídeo que eu postei ontem, às 19h, eu prometi para vocês o sorteio de 3 contas Prime para ajudar a comunidade, visto que não tem como transformar agora uma conta Free em uma conta Prime e o Prime está caro, R$ 80 e poucos reais. Porém, eu acabei esquecendo de explicar como fazer para participar do sorteio, então aproveitando aqui rapidinho. Para participar do sorteio, você basicamente tem que assistir esse vídeo até o final, tirar uma print da tela, pode ser do celular ou do PC, tanto faz. O importante é você mostrar que está inscrito e que deixou o like nesse vídeo. Aí pega essa print, manda na minha direct do Instagram com o link da sua Steam. Daqui 24 horas, eu irei escolher 3 pessoas aleatórias que mandarem a print. E aí, o meu amigo que o Filipeão vai adicionar os escolhidos, vocês aceitam, ele dará a conta Prime do CS para vocês. Eu não faço porque... Uma vez eu dei uma conta para o Paulinho, antigamente ele tomou VAC, agora eu não consigo dar mais CS para ninguém através da minha conta, foi mal. É isso. E me segue lá no Insta, se não me seguir não ganha, hein? Tamo junto, valeu. Fiquem com o vídeo, que tá muito bom. Hashtag Vala Responde. Pretende voltar a chitar? Não, nunca. E... A live é chitando. Ele voltou a chitar, guys. Ele voltou a chitar, o que é triste. E esse mês, você precisa utilizar o cupom DOG, porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos que 5 M9s Doppler, para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net. Então, se você quer ganhar uma M9 Doppler, utilize o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição. Você tem problemas com FPS no seu CSGO? Aconselho então o FPSGO, o aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite. Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers, já utilizam. Na hora de fechar a compra, utilize o cupom DOG e participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler e de uma Bayonetta Tiger Tuff. Formulário na descrição. FPSGO.com.br Acesse agora. Vocês lembram do Valamods? Pra quem não lembra, eu vou prestar aí a mente de vocês. Valamods é um cara que antigamente ele fazia live stream todos os dias no YouTube, cheatando, usando hack. Teve uma época que a gente até meio que tretou que eu entrava na live dele pra zoar ele, né? Enfim, ficava lá tirando uma com o cara e aí ele respondia a altura, enfim. Numa certa época a gente até meio que tretou. Depois abaixou e ele apareceu aqui no canal pela primeira vez em um vídeo onde eu entrei na live dele. Ele tava lá cheatando. Eu chamei ele pro X1. Legit, esse vídeo viralizou mais de 600 mil views. Ele foi postado no dia 1 de maio de 2020. Ou seja, tem pouco mais aí de um ano. E no dia 28 de setembro também de 2020, eu postei mais um vídeo sobre o Valamods. Valamods tem uma proposta para você. O maior streamer cheater do CSGO. Basicamente, eu entrei lá no canal dele. Mostrei ele cheatando, né? Ele criava ali um conteúdo diário cheatando. Usando diversos hacks, enfim. E aí eu falei, mano, vamos fazer o seguinte. Se eu gosto de criar conteúdo, vamos criar um conteúdo legítimo. Testa isso, eu te ajudo. Tenho certeza que você irá influenciar várias e várias pessoas a fazerem o mesmo, né? A pararem de chitar. Eu pensei que seria algo saudável pra comunidade e realmente foi, né? Porque eu fui super elogiado. Recebi diversas mensagens de pessoas que pararam de chitar. Tomando ali o Valamods como exemplo. E o Valamods, na época, mano, ele aceitou. Ele fez uma vídeo-resposta. Essa daqui é uma nota de resposta ao vídeo do cachorro. Seguinte, eu aceito. Eu aceito parar de chitar. Depois daquilo, eu criei vários conteúdos com o Valamods. O canal dele cresceu muito na época, mano. Só esse vídeo-resposta dele teve quase 30 mil visualizações. Eu reagi, né? A resposta dele aceitando. Eu mostrei pra vocês o primeiro competitivo legítimo dele. Eu fiz um vídeo onde eu chamei ele pra X1. E eu cheatei contra ele, sem ele saber. Pra ele ver como que era ruim, tá ligado? Jogar contra um cheater, mano. Muito conteúdo foi criado, né? Com o Valamods. Ele ligou vários inscritos. Eu acho que ele até começou a fazer live na Twitch, né? Jogando CSGO legítimo. Só que, como eu disse, isso aconteceu entre setembro e outubro do ano passado. De lá pra cá, a gente perdeu o contato. Antes de gravar esse vídeo, eu vi que tinha até algumas mensagens antigas dele no WhatsApp que eu não respondi. Não foi por mal, rapaziada. Nessa correria de gravar dois vídeos por dia, fazer live stream, enfim. Duas filhas, tá ligado? Academia, enfim. Acabou me perdendo. Então, não foi por mal. A questão é que ontem, várias pessoas apareceram na minha live. E também tem vários comentários aí sobre nos últimos vídeos que eu postei aqui no canal. Falando que, infelizmente, o Valamods voltou a chitar. Pesquisando por Valamods no YouTube, eu percebi que ele trocou o nome do canal. Agora ele é o Corvo Mestre. Envios que fazem sucesso. Tem ali o meu vídeo, né? Mas aqui os vídeos que fazem sucesso não importam. Na real, importam sim. Tem um vídeo antigo. Antes, bem antes de eu chamá-lo pro projeto Legit. É um vídeo muito engraçado. Eu morro de rir nesse vídeo, mano. Cortando todo o roteiro aqui do vídeo, eu preciso mostrar o dia que o Valamods tomou vaca. É muito engraçado. O quê? Era o quê? Enfim, vamos ver aqui. Vamos tentar entender o que aconteceu. Por que o Valamods voltou a chitar. E quando foi isso? Ó, aqui foi quando ele parou de chitar. Ele realmente tava jogando Legit, ó. Aí eu batendo papo e jogando. Sete meses atrás. Ele tava jogando Legit, né? Ele tava conhecendo o jogo, aprendendo o jogo. O que, pô, foi bem da hora, tá ligado? Ele realmente focou nisso. Eu quero ver o que foi acontecendo com o passar aí dos meses. Ó, cinco meses atrás ele tava numa série que é Ace Chitado Analisa. No caso, ele fazia um Overwatch. Ou seja, se ele estava ali com o título Ace Chitado Analisa, entendo que até então ele continuava, né? A não chitar. Há quatro meses ele começou a jogar o Valorant. Continuou com o Ace Chitado Analisa. Acredito que ainda sem chitar, né? Pelo Nick. E aí, pessoal do YouTube, tudo bem? Aqui quem fala com vocês sou eu, Valamodz. E seguinte, rapaziada, eu estou aqui pra fazer mais um vídeo, beleza? Ace Chitado Analisa. E eu esqueci qual é o número do episódio atual. Valamodz Responde. E ali na thumb tem alguém perguntando, pretende voltar a chitar? Quero ver esse vídeo. É. Hashtag Valar Responde. Pretende voltar a chitar? Não. Nunca. Mano, já me fizeram essa pergunta em live mais de dezenas de vezes. Dezenas. Dezenas. Eu não pretendo voltar a chitar. Não vou voltar a chitar. Não adianta me pedir. Não adianta me ameaçar. Por que eu digo me ameaçar? Porque já teve pessoa que tentou me ameaçar pra eu voltar a chitar. E eu falo, cara... E aí é pesado. Mas, ó, no dia 2 de fevereiro ele disse que, em hipótese alguma, voltaria a chitar. Mas... Isso no 2 de fevereiro. Ele fez uma live há 2 minutos. Eu tô gravando esse vídeo no dia 9 do 6, 9 de junho. E... A live é chitando. Ele voltou a chitar, guys. Ele voltou a chitar. O que é triste. Vamos buscar entender, né, onde que começou isso e talvez o que tenha levado. Então, ó, em fevereiro ele já não pretendia voltar a chitar. Ele continuou fazendo ali a série do ex-chitado. Começou uma série do Free All Prime. Fez um competitivo rumo ao global. Será que ele tava chitado já? Não. Tava legíti. Legitácio. Patente águia. Com faquinha e tudo, hein, mano. Com faquinha e tudo, hein. Com faquinha e duva e tudo. Há 2 meses. Vocês ganharam. Será que esse é o vídeo que ele anunciou a volta dos... E aí, rapaziada do YouTube. Tudo bem? Aqui quem fala que vocês são eu, vou lá mal dizer o seguinte, rapaziada. Eu sei que eu estou fazendo pouco vídeo, pouca live, né, e tal. E eu só vim aqui fazer um vídeo que é dizendo uma coisa. Vocês ganharam, tá certo? Muita gente me pede pra eu fazer live aonde? Na Twitch. Então eu vou fazer live na Twitch. Vou deixar este canal pra ser feito somente vídeos. Ele não falou nada de cheat. Mudanças no canal. Um mês. Fala aí, aqui é o Noguinho. Esse é o irmão dele. E o Valas tá chegando ali e vem a cavala. O Valamotes está colando aqui na calma. Na nossa conversa maravilhinda que agora ele está participando. God. Eu estarei participando do canal com ele. Entendi. Aqui foi pra mostrar que virou um Neagle Games. Um canal em duplo de irmãos. Uma semana atrás, será que foi aqui, mano? Cansei. Três pontinhos. Três novidades em um vídeo. E aí, pessoal do YouTube. Tudo bem? Aqui quem fala que vocês são eu, Valamotes. Provavelmente. E o seguinte, rapaziada, eu tenho aqui um anúncio. Dois anúncios muito importantes pra ser feito. Três. Tá no título. Primeiro e mais importante. Eu cansei. Caralho. Eu não quero mais ser legítimo nessa porra. Vai tomar no cu. Porra. Eu sei. Eu tô ligado. Tem gente que me acompanha e tal. Acho que eu sou um cara super gente boa. Muita gente vai falar. Porra, Valamotes. Porra, você estava indo tão bem. Por que você vai fazer isso agora? Vai voltar pro caminho das trevas. E eu vou falar simplesmente porque eu não aguento o mar, cara. Eu não sei jogar a maioria dos jogos. Eu aprendi realmente. Eu aprendi a jogar CS. Eu aprendi a jogar Valorant. Só que eu não quero jogar legit. Entendeu? Eu não aguento. Eu tô infeliz nessa caralho. Eu fiquei muito tentado. Ao ponto que eu até mesmo gravei um vídeo. Que é o... Quando Valamotes decide jogar sério. Eu estava cheatado naquela porra daquele vídeo. Porra. Eu chito na porra do Valorant. Nem sabia que era possível. Nem... Juro que eu nem sabia que era possível. Entendeu? Na verdade, são três notícias que eu tenho que dar. É... A primeira é que eu voltei a chitar e foda-se. Se você não gostou, pode se retirar do canal. Tô pouco me fudendo. Aqui só fica quem quer ver o conteúdo. É isso. Ó, rapaziada. Não sabia dessa informação. Tá ligado? Não tinha visto isso antes. Eu ia até atrás do Valamotes pra perguntar pra ele o que levou. Mas eu acho que esse vídeo resume muito. E galera, se o cara se sente feliz titando. A gente vai fazer o quê? Tá ligado? Se o cara tem depressão. Se o cara não tá feliz. Se o cara, tá ligado? Não tava se divertindo. A pessoa depressiva precisa de um escape. Precisa se divertir. Se a diversão dele já é gastado. Mensagem. Ó, cachorro Valamotes. Agora eu não vou ligar pra opinião dos inscritos do Valamotes. Nem pros inscritos aqui desse canal. Minha mensagem pro Valamotes. Cara, faça o que te faça feliz. Tá ligado? O que eu aconselho de verdade. É que você joga um HVHzinho. Evita ficar cheatando contra legítis. Você voltou a chitar. Exatamente pela sua infelicidade. Né? Por você não estar contente. Pense do outro lado. Tem pessoa que também, às vezes, não tá contente com a vida. O CSGO é um escape. E se ela quer contra um cheatado. Ela desanima do jogo. Tá ligado? Ela não quer mais jogar. Ela fica irritada. E acaba perdendo o escape dela. Então assim. Se jogar cheatado é o seu escape. Né? Pra depressão. Joga contra hackers. Tá ligado? Pra você não acabar prejudicando. Pra você não acabar fazendo com o outro. O que você, tá ligado? Não gosta pra você. Agora, irmão. Fora isso. É isso, pai. Faz o que você quer. Faz aí o que você... Tá ligado? Se sente melhor. Ele fez uma live agora há pouco. Cheatando. Jogando fuxitado. É isso, pai. Só que, tá ligado? Joga um HVHzinho. Aqui não é um HVH. Aqui tá no MM. Não... Isso eu não aprovo. Tá ligado? Seja lá quem for. Mas... Fazer o quê? Pegue esse meu conselho. Tá ligado? Segue esse meu conselho. Tamo junto. Balão. No ano passado, quando a gente começou, foi bom conversar com você. A gente não conversou tanto. A gente não trocou tanta ideia. Mas... Dá pra ver. Tá ligado? Que você não é uma pessoa muito... Não dá. Não dá pra jogar alguém porque a pessoa cheita. Mas segue esse meu conselho. Tá ligado? Você disse que você não tava feliz. Que você... Tá ligado? Voltou a cheitar porque você gostava mais. Se divertia mais. Então pense também do outro lado. Tá ligado? O CSGO é escape pra muitas pessoas. Muitas, muitas pessoas. Não as prejudique. Tá ligado? Não cause a elas aquilo que você não gosta pra você. Então... Isso é pra todos os cheaters. Não só pro Valamotes. Quer cheitar? Joga o HVH. Comentem aí. Hashtag. Quer cheitar? Joga HVH. É isso, guys. Tamo junto. Muitas pessoas vieram e noticiar a volta do Valamotes ao mundo dos hacks. Mano... Cara, é isso. Fui 100% sincero. Se vocês abriram o vídeo querendo que eu, sei lá... Fasse mal do cara. Tingasse o cara. Não. Não vou fazer isso não, mano. De verdade mesmo. Tamo junto, rapaziada. Só lembrando todos os dias aqui no canal com o Show1337. Dois vídeos novos. Um às 14 e outro às 9 horas. Se você curte um conteúdo de qualidade. Relacionado ao CSGO. Esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreva, ativa o sininho. E passe aqui todos os dias às 14 e 19 horas. Para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu que vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. No canal com o Show1337. Falou! Música Música